Eu vim aqui com uns dois pedaços de batata doce aqui, ó Para as piabinhas comer Vou sentar aqui Vou sentar aqui Vamos ver se elas vão vir comer na minha mão aqui Eita Vamos ver Aí Olha aí, ó Aí Olha aí, ó Piabinha comendo a minha mão, gente Ó, que legal Mais para o fundo da água aqui Mais para o fundo aqui Vou tirar uma espalinhada aqui Que aí eles vêm, quer ver, ó Olha aí São rápidas, hein Olha aí Se tiver um vem dar uma petiscadinha, sai fora Quem disse que o peixe não é esperto É esperto sim, gente É esperto sim, gente E aí E aí E aí E aí